Muito bem, agora sim. Continuando aí nossa criação de conteúdo para o YouTube e também para registrar uma partida, né? Considerada por Moe, vocês viram que quando o Rafael falou já não falei nada, tá? Eu não diria com certeza que é a melhor partida da história, mas sem dúvida nenhuma é uma das melhores. Mas tem tanta partida incrível, né? Que já foi jogada de vários jeitos, né? Partidas mais posicionais, mais de ataque, com ideias diferentes, com mais criatividade, com ideias mais sutis, mais evidentes. Mas essa tem que estar entre as melhores partidas do mundo, sem dúvida nenhuma. Torneio de Wicom Z na Holanda, em 99. Criando mais umas análises aqui para o canal. Partida de 99, então, o Wicom Z, torneio na Holanda, um torneio até hoje muito importante, né? Torneio Tata Steel hoje, né? Mudou o nome só. Mas é na mesma cidade feito o torneio. 20 de janeiro de 99, essa partida muito histórica aqui. Kasparov, basicamente, no seu auge, ele não estava com o Height no auge ainda, né? Mas 99 e 2000 ele destruiu completamente, né? Foram dois anos que ele ganhava todos os torneios, basicamente. Então, foi o começo, talvez, aqui, né? Ele vinha bem, claro, né? Mas foi o começo de uma sequência incrível aí de 99 e 2000, não sei se um pouco de 2001 também, que ele destruiu muito. Essa partida contra o Topalov, jogador conhecido pelo seu estilo muito agressivo também, provocativo às vezes, né? Joga para cima, deixa o adversário jogar também. Cara que sempre jogou muito para a torcida, né? Nunca foi de jogar muito, assim, para dar partida sem graça, né? De jogar devagar, sempre arriscou muito nas partidas. E não é à toa que ele foi o melhor do mundo em 2005, foi campeão mundial. Não é considerado campeão mundial unificado por detalhes aí do momento, né? Das regras que tinham no momento, da FID, está desmembrada ali, né? Com a PCA, enfim, o ciclo do mundial, né? Mas foi, sem dúvida, o melhor jogador do mundo aí na época de 2005, logo quando o Kasparov aposentou, né? Então, se você está no YouTube, deixa o like já no vídeo. Se inscreve aqui no canal e vamos para essa análise, então. Essa partida do Kasparov contra o Topalov em 99. Então, jogou E4 aqui o Kasparov. Topalov está de pretas, exatamente. Jogou D6 aqui o Topa. Mandou sua defesa Pirke. Veio D4. E para a galera que está no YouTube também, aparece nas lives aqui, ó. O pessoal está no chat aí sempre. Todo mundo está convidado a aparecer nas lives aqui também. Geralmente, na parte mais tarde da noite. Cavalo F6, cavalo C3. E aí jogou G6. Defesa Pirke, né? O fato, claro que eram outros tempos, né? Eram outros tempos em 99. Comparado com hoje. Mas o fato de jogar defesa Pirke já quer dizer que ele queria ir para o jogo, né? Ele jogava muito siciliana sempre, né? Devia ter outras opções também do Topalov. Mas jogou uma Pirke ali, uma defesa bem provocativa. E aqui jogou o Bispo P3. O Kasparov, uma linha bem agressiva. Bispo G7. Veio D2. C6, F3. Aqui é a formação muito comum no ataque inglês na siciliana. Esse peão não existiria na siciliana, né? Porque seria trocado por esse. Essa é a formação, né? Peão, peão, bispo, dama, cavalo e faz o rock grande. É muito típico nessas posições de ataque, né? Então, se você quer jogar contra Pirke um jeito agressivo, assim é sempre recomendado, né? Você faz esse esquema. Mandou o cavalo E2. Cavalo BD7. Eu já estudei uma vez que nessas posições, quando o branco faz esse esquema de ataque, é legal deixar o Bispo em F8. Porque o branco quer muitas vezes fazer Bispo H6, né? Aí você não convida tanto o Bispo H6, né? Porque se você tiver com o Bispo em F8, ainda você ganharia um tempo, né? Para quando chegar o Bispo H6, você troca direto. Jogou o Bispo H6, o Kasparov. Trocou, trocou. Bispo B7. E aí jogou A3. Um lance para paralisar aqui o ataque um pouco, né? Que é o B4, mas... Está vendo pela avaliação, o conjunto está bem normal até agora. Está dando igualdade. O branco tem... A Damian H6 evita o rock, né? O preto pode muitas vezes rocar grande nessa posição, ou até não rocar tão cedo. E as peças pretas estão bem colocadas aqui. Não tem nenhum problema na posição do Topolove. Jogou E5. Um lance natural. O contador não gostou tanto. Talvez fosse mais flexível jogar... Não sei. Talvez dama C7 primeiro. Isso parece super normal, E5. Jogou o rock grande e botou a dama em E7. Ele queria botar a dama aqui. Não, Topolove. Rei B1. E agora jogou A6. O Topolove nessa posição. Rei B1 é muito natural, né? Você tira aqui o rei dessa diagonal. Deixa o rei escondido e já começa... A mostrar a primeira ideia aqui do Kasparov. Depois já sei se é cavalo C1. Malabra atípica aqui, porque ele já visualiza o cavalo indo pra B3. Abriu o bispo de F1 também. E sempre que tomar, tô tomando de torre. Ainda assim, posição preta é super normal. Ele fez rock grande aqui, o Topolove. Que acho que é um lance normal também. Você já fez alguns lances úteis. Jogou A6 pra deixar esse peão garantido aqui. Dá um pouco de medo, né? Rockar grande. Com esses peões avançados. Mas o branco também tá com o rei aqui. Então eu não posso sair avançando meus peões... Pra cima do rei preto, né? Jogou rock grande, Topolove. Cavalo B3 pra pular em A5. E o branco pode ter umas ideias tipo... Cavalo A5. Puxa a dama pra E3 de volta. E tenta atacar um pouco na lá do rei. Pode vir B4, A4 até. B4 até pode acontecer. Mesmo que você enfraquece o próprio rei, né? Jogou aí D4. Tomou de torre pra manter a opção do cavalo, né? O cavalo D4 parece normal também. Você tomou de torre. E aí veio C5 do Topolove. Retivando aqui o bispo de B7. Parece um lance bem natural. C5. O tentador não gostou tanto, mas parece um lance lógico. Não sei qual outra opção seria pro preto aqui. Ainda não tô vendo a engineer aqui. Tô vendo só a barrinha que nem vocês. O C5 estrategicamente é muito ruim, né? Porque você troca e fica com o bispo mal ali. Cavalo E5 é um lance, talvez. Não sei. Rei B8 também é um lance possível. Parece normal o C5. Ah, ia tirar o placar ali de hoje, não é verdade? Bem lembrado. Torre D1. E aí o cavalo B6 aí dentro do Topolove controlou bem essa casa aqui de D5. E se o branco fizer bis P2, normal, acho que eu posso trazer a torre e um dia sonhar com D5. Se chegar D5 bem chegado aqui, o preto tá bem, né? Mas tem sempre que cuidar que ele tá com o rei um pouco mais exposto. Mandou G3. As parável pra ter opção de bispa H3, talvez. Rei B8. Tirou o rei da reta ali, né? Já estaria levando o cheque H3. Cavalo A5. E aí mandou bispa H8 nessa posição. Aqui... É, não sei se nesse momento que tinha algum lance pro Topolove. Eu não tô nem com as análises aqui que eu peguei da base de dados de partidas. Eu não sei se D5 agora é uma opção. Acho que não, né? D5 ele fez daqui a pouco, né? Terei que ver o dama F4, cheque de novo. Jogou bispa H8. Eu tô dando uma roubada aqui que eu tô curioso pra ver. É, ele acha que dá pra jogar D5 nessa posição, né? Não, D5 mesmo. Suspeitava que podia ser. Partido analisei, mas faz muito tempo. É, o cavalo A5, a ideia é invadir nessa casa fraca e esse bispa H8 vai criar uns temas ali pra cima do rei, né? Porque o cavalo pode ficar fora de jogo, mas com damas e com tanta peça aqui... Pode dar um tipo de confusão aqui pra cima do rei preto, né? Tá. Então eu jogo o cavalo A5. E agora D5 dá pra jogar. Simplificando, né? Se eu tomar em B7 eu tomaria de rei, talvez. E dama F4 seria outra situação aí, né? Dama F4, cheque. Não sei se tira o rei. Acho que rei A7, talvez, né? Aqui eu jogava bispa H8, aqui eu tô pra love. Vem o bispa H3. E aí... D5, topa love. E é um lance muito lógico aqui, né? Porque todas as peças pretas estão pedindo, né? Que venham o E5. Ativo o bispo. Ativo o cavalo. Eu quebro esse ponto forte aqui das brancas, né? Se eu jogar D5 e torre 8, tá beleza. Contanto que eu não leve nenhum ataque muito direto aqui, né? Jogou D5. Veio o cheque. Repara que o engine prefere as pretas aqui já, né? Rei A7. E aí jogou torre de H1. Rasparov. Mobilizou aqui as últimas forças pro centro. E agora... Ele jogou D4, né? Como eu falei, a Topalov é um cara que tem esse... Esse espírito, né? De jogar pra cima sempre, jogar ambicioso, né? Eu não sei se aqui era forçado, tá? Mas D por E4 parece que é uma opção. A gente teria que analisar aqui, né? O que acontece se tomar em E4. Batendo o olho rápido parece bem inaceitável, né? D por E4. Não sei se pendura alguma coisa. É, dá uma vantagem branca aqui. Não sei porquê exatamente. Vamos ver o que que fala o engine. Ah, o peão toma mesmo. E o branco tem uma... Pressão chata ali, né? Tá, porque vai rolar um E5. Talvez um cavalo D5. De qualquer maneira, eu jogo o lance crítico aqui. O Topalov que é D4. O que chama muito mais atenção, né? Se eu tiver que jogar cavalo E2, eu tô pior de brancas já, né? Tipo, cavalo A2, cavalo E2, sei lá. Então, eu jogo cavalo D5 aqui. O Kasparov lança agressivo. Tomou de cavalo. E por D5. E dama D6. E aqui que é o momento crítico. E isso que faz a partida ser tão incrível, né? O Topalov viu isso. O Kasparov viu isso. Se ele tivesse que trocar as damas em D6, parece que o preto tá muito bem aqui. Por quê? Se deixar Bx pro D5, eu tô ganho. E se torre 7, cheque, imagino que errei B6, né? E aí eu tô atacando o cavalo. Vou tomar aqui no próximo. Isso já tá dando 2.5 de vantagem aqui pras pretas, né? Então, ele pensou em tudo isso, né? E por D, dama D6. E aqui ele não tem outro lance. A princípio, né? Parece que ele tem que trocar as damas. Se tiver que tirar a dama pra cá, eu tomo em D5 e acabou, né? E aí vem um lance espetacular aqui que talvez muitos de vocês já conheçam. Eu vou deixar uns 10 segundos pra você tentar pensar num outro candidato aqui pras brancas. Caso você não conheça a partida ainda. Tentar imaginar, né? Pode ser um pouco mais de 10 segundos. Você no YouTube também pode pensar aqui qual que foi o lance das brancas pra manter o jogo aqui. E é tudo muito espetacular aqui, na verdade, né? Nessa partida. Ele jogou um lance totalmente inesperado, né? Talvez o Topolog tenha visto, talvez não tenha, não sei. Mas tá trocando as damas, tá caindo o peão. E aí ele encontrou um lance... Encontrou não, ele tinha pensado antes já, na verdade, né? Que é... Torre por D4 nessa posição. Sacrificou a torre. Esse é só o começo aqui, né? Esse é só o começo. Torre por D4. Se agora trocar as damas em F4, eu tomo de torre aqui, ganhei o peão, tô atacando em F6. Esse é o lance mais simbólico da partida, né? A partida é super confusa ainda, né? Esse é o lance... Só que eu fiz de torre aqui, né? C por D4, jogou. Tomou a torre. Aqui ele dá um candidato, aqui eu nem lembro qual que é. Ah, ele dá... Nossa, mas isso aqui não sei se dá certo. Tem que aprofundar a análise. Mas aqui, primeiro que se a D4 é considerada, ele sugere rei B6 aqui, que parece um lance completamente maluco, né? Rei B6 não toma a torre, porque mantém o ataque na torre aqui, dependendo... Posso tomar na área certa, ameaço o cavalo também. Rei B6, caraca. Que lance. Não sei se realmente fica melhor, tá? Não sei. Teria que aprofundar muito a posição. É, a Engenharia não gosta, mas tem que achar o rei B6 aqui, né? Mesmo porque o CD é super complicado já, né? Jogou C por D4. E se eu tomar em D4 aqui, não tem nada. Eu jogo rei B8. Aqui o preto ganha, né? Rei B8 não tem nada. Escondeu. Opa, pendurei. Tem que ficar o C6 aqui? Caramba. Como é que é? É Dama B6, então, aqui deve ser, né? Falei bobagem já. E torre 7, cavalo D7, talvez? Deve ser, né? Esse? É. Como que ganha ali? Como é que é? Rei B8? Cavalo C6? Não. Aí ele disputa o Tommy e volta, né? Torre 7 de novo? Torre 7 de novo, né? Ah! Ah, transpõe, né? Ah, transpõe, claro. Por isso que ele tem que jogar rei B6 subindo. Tá certo, tá certo. Já é um lance incrível esse, né? Se tomar mate, né? Isso B7. Cavalo C6, Dama A7 mate aqui, né? Tá, então, por isso ele jogou torre 7 primeiro. Ah, transpõe, né? Se Dama por E7, aí sim, Dama D4, cheque. Rei B8, Dama B6, cheque. B6, B7. Cavalo C6. Rei A8, Dama A7. Mas já é um mate bonito, né? Daí, pra quem acha que o Tupolov tomou a torre e levou mate e por isso que a partida é tão bonita, tá errado, né? A partida foi longe ainda aqui. Depois de torre 7. É, torre 7 sacrificando a torre aqui. Se eu jogar Dama por E7, Dama por D4, cheque. Único lance, Rei B8. Dama B6, cheque. É que eu não posso ir pra cá por causa do Bispo cortando. Se cobrir de Dama, é mate em 1 com o Cavalo. Posso tomar Dama também. Bispo B7. Parece que o Preto tá ganho, mas aí cheque. Se jogar aqui, Bispo tá aqui. Se jogar aqui, Dama tá aqui. Tem que jogar esse. E aí, cheque mate em A7. E aí é isso, né? Eita. Pendurei. 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 Rei. B8. Salve, mestre. Mais um mês de muitos que viram. Abraço pro melhor chá da Twitch. Windows. 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 Deixa eu até tirar a notificação aqui rapidinho. Depois a gente volta as notificações. Obrigado, Jones. Valeu, IT. GRRO25. Obrigado pelo Prime. Isso, mano. Acabou aqui a partida, né? A partida vai longe ainda. Então, se rei B8. Aí, Dama pro D4 é o lance. Que é muito bonito, né? Ameaçando o Dama A7 mate aqui. E se tomar, transpõe pra Dama B6. Esse é o começo da variante. Tentando entender aqui. O que que o Topolov não viu, né? Porque a partida vai longe ainda. Pode ser que ele viu o torre D4. Cheque. E acreditou que rei B6 tava jogável a posição, né? É claro que é super arriscado. Mas a barrinha você vê que tá dando 0, 0. E não é tão fácil ver até o fim. Mesmo porque, enfim. O preto tinha até umas defesas pra tentar depois, né? Mas pode ser que ele viu o rei B6 e achou que era loucura isso aqui. Falar, se o cara sacrificar, eu vou pra cima e beleza, né? Tomou em D4. Cheque. Rei A5. E essa posição... Eu não lembro se aqui já tá ganho ou se tem uma chance de sobrevê ainda. Eu acho que deve tá ganho já aqui. O computador demora pra entender. Eu não lembro se tinha alguma defesa ainda. Essa posição é espetacular, né? Tá com torre e cavala mais aqui. Pra as pretas. Mas o rei tá numa situação precária, né? Jogou B4. Cheque. Topoló. Acho que tinha uma defesa do Kasparov. Rei A4. E aí dá uma C3. É, eu acho que tinha outro lance que ganhava aqui em vez de dar uma C3. Eu não lembro. É, acho que torre A7 primeiro ganhava aqui. Isso. Eu tô vendo o Kanjini agora aqui. Torre A7, que é um lance... Surreal, né? Acabou acontecendo a partida na posição parecida. Porque não ameaça nada, né? Torre A7. Mas é uma ameaça lenta, né? Acho que se ameaça a dama C3, aí a dama fica sobrecarregada aqui. E não consegue tomar em D5, né? Porque tá levando mate em A6. E aí bispo B7. E aí toma, né? Tem até uma análise bonita aqui que eu tô vendo com o Enginy. Bispo B7 eu tomo. Dama D5. Único lance pra ganhar agora. Torre B6. Eu não lembrava dessa análise. Olha isso. Torre B6 aqui. Você pode jogar A5 tentando sobrevê. Torre A6. E se tomar a dama aqui, mate com uma torre e um bispo. Contra a dama, duas torres e cavalo das pretas, né? Muito sensacional, né? Essa análise. Então, torre A7 era o lance que ganhava aqui. Quando ele jogou a dama C3, acho que tinha uma chance pro Topolau sobrevê depois. Torre A7 era o lance aqui, espetacular. O Parrinha volta, mas é, tá ganho sim. Esse aqui tá ganho. Ele vai subir na vantagem, né? De toda forma, jogou a dama C3 o Kasparov, minha somate em B3. Veio o dama D5. Deixa eu pegar o auxílio dos computadores aqui de novo. Torre A7. Isso. Minha somate. Não tem a opção de defesa, né? Porque não pode trazer a dama pra lá. Se torre D6... Ah, se torre D6 tem um espetacular aqui, né? Se torre D6... Acredito que seja rei B2 aqui nessa posição. É de cinema, né, esse lance, gente? Rei B2. Acho que é rei B2, né? Eu não tô nem olhando o engine ali, mas só pode ser, né? Rei B2. É, rei B2 aqui, né? Não, não. E até mais. Agora eu liguei o engine de novo. Ele fala que dá pra jogar... Rei B2 é espetacular, né? Pra dar mate de peão. Mais bonito que rei B2 é torre por A6, torre por A6 e rei B2. Aí dá pra jogar a dama E5, entrega tudo e ainda sobrevive. Mas uma opção dessa seria linda, né? Mate só com o bispo, né? E os peões? Então ele teve o jovem sub-7, que é um lance que faz bastante sentido, né? Defende o peão. Entrega o bispo. E aí jogou dama C4. O Topalov. Barrinha tá por ali. Acho que é o lance correto ainda. Porque agora não deu tempo de jogar rei B2, né? Jogou dama por F6. E é incrível que o rei branco também tá meio aberto aqui, né? Só que torre D é um rei B2 e não tem nada. Ele dá uma ligeira vantagem. Aqui eu não lembro se era o lance correto aqui pro Topalov. Mas essa posição é totalmente espetacular, né? É muito absurdo. É que a ameaça o mate, né? Também. A ameaça do branco é rápida, né? Mas tipo, torre D1 acho que já perde pra rei B2, né? Não dá pra jogar a torre D1. Era uma possibilidade. E aqui eu vou roubar de novo com o Engine. Torre A8 ele fala ainda. Ah, esse final era possível pras pretas ainda. Tá, porque defende o mate. E se dama B6, dama D4 de cheque, troca as damas, vantagem branca no final, né? Troca as damas e toma em F7. Ah, esse aqui ia ter chance ainda, mas talvez ganhasse o branco. Ele jogou rei por A3. Topalov. Esse talvez já perde, eu acho, aqui. Esse aqui era a única defesa, torre D1, então. Rei B2. E aí jogar a torre A8. De certa forma, é um lance que faz sentido, né? Porque você traz todas as peças pro jogo. E tem sempre essa dama D4 no bolso, trocando as damas. O problema é que dá vontade. Dá a impressão que você vai levar mate de qualquer jeito aqui, né? Mesmo no final. É só manobrar o bispo, né? Pra E6. Um dia dá mate aqui, né? Se possível. Opa. Peraí. Spoiler. Então tomou. Jogou a dama C4. E agora ele jogou rei por A3. Não. Ah, dama D4. Aí já leva um torre A7, eu acho, né? Boa pergunta. Aqui. Acho que leva... Boa pergunta. Ótima pergunta. Porque torre B6, torre A8, né? E torre A7, torre B6. Isso aí, vamos ver aqui. É, ele acha que é uma versão melhorada. Só torre por F7 aqui dá 3 pontos de vantagem. Ah, porque a minha essa é bisp6, né? E na outra posição a torre já tá em A8. E aí, por algum motivo, isso é melhor pras pretas. Eu faço um A5 rápido, talvez, né? Ah, porque A5 dá um alívio pro rei, né? Deve ser isso. Com a torre em A8 eu faço A5 rápido. E aí eu começo a dar umas casas pro rei. Aqui bisp6 é mortal, né? E se A5, aí torre A7 ganha. Deve ser isso. Enfim. Torre A8 direto deve dar um outro problema. Aí você não usa todas as peças, né? Mas ele jogou rei por A3, que é um lance bem lógico também, né? Que você... Tudo bem que tá botando o rei numa casa maluca. Mas tá também abrindo caminho pra ele. Cheque. Rei B4. E aí, cheque. Aqui começa a ser um pouco mais direta a variante. Esse rei C5. Esse aqui... Enfim, no mínimo ganha a dama, né? Talvez tenha a mate também. Ele tomou de rei em C3. Se dama C3, dama B5 vai dar mate, né? Dama B5 e torre A7. Enfim. Tem mate de várias maneiras aqui, né? Então teve que tomar de rei em C3. Dama A1, cheque. Rei D2. Dama B... Repara que a torre não consegue entrar no ataque ainda aqui. E o que é... Completamente absurdo é que o rei branco tá muito enfraquecido, né? Jogou dama B2, cheque. Se rei E1, aí torre A7 aí ganha, né? Jogou rei D1. E aqui ele fez um lance completamente de cinema aqui nessa posição, né? Além de vaso que já aconteceu na partida, mas esse é um desfecho muito... Buenço pra partida, né? Ele joga aqui bispo F1 nessa posição. Repara que o rei branco segue exposto, mas não tem cheque em D3, né? O bispo cobre. Se eu tomar de dama em F1, aí é mate, né? Dama C2, lá e esse. E aí, enfim. Dama E2, mate, né? Então quando eu jogo o bispo F1 aqui... É, tira a dama da casa ideal. A dama defende muitas casas aqui. Se eu jogar, por exemplo, sei lá... Dama C5 contra a dama aqui, eu tenho o dama E2, mate em 1. Eu não tenho como tirar a dama. E não posso tomar em F1 também. Aí jogou esse, o Topalov. E aqui que é aquelas coisas que... Eu lembro de uma das coisas da parte daqui era... Parece que era o dia da partida entrar pra história mesmo. Porque essa variante toda só funciona porque a torre tá caindo em H8 agora. Senão não tem nada aqui. Se eu trocar aqui, eu tô quase perdendo o final. O preto tá chegando, né? Eu não posso tomar em H8, né? Que eu tô levando toda espécie de mate aqui, né? Dama C1, por exemplo. Mas aí ele jogou a torre D7. Cravando a torre aqui. Aqui tá um tilt no cérebro. Tá cravada a torre em D2. Quando eu tomo em D7, eu tomo em C4. E as brancas só ganham porque a torre tá caindo em H8. Senão o final tá empatado ainda. Quer dizer, talvez o preto teria ganho aqui, né? Mas toda essa linha só dá certo por causa disso. Senão tudo isso aqui dava errado. O preto escapava. Esse é o único jeito de ganhar. Toma. E aí tomou em H8. Ainda parece que tem um jogo, né? Que tem o peão ali chegando. Mas aqui a dama vai fazer um estrago, né? Jogou a torre D3, dama A8. Defendeu o peão. Check não melhorar muito. Rei A2. Jogou esse. Dá medo ainda esse peão, né? Dama C4, cheque. Rei A1, F4. Tá controlando aqui. Defendeu o peão. Não tem pressa pra nada. Rei C1 aproximou o rei. E aí, depois de torre D2, dama A7 abandonou aqui o Topalov. Porque se eu jogar a torre por H2, dama G1. E aqui sem o rei numa casa mais ativa, eu nunca consigo ameaçar a coroação. Eu vou fazer a limpa nos peões aqui. E vou ganhar. Lance 44. Topalov abandonou aqui a partida. E não é à toa, né? Que essa partida é considerada por muitos como a melhor da história, né? Ainda falam que Fischer e Carlsen são melhores. Respeitam Ogro. Exatamente. Kasparov era... Jogador de outro planeta. De outro planeta, né? Antes da gente fechar a análise aqui, é legal a gente voltar pra entender uma coisa que eu vi que perguntaram bastante no chat já, né? O que que eles viram antes, né? Então, por exemplo. O Kasparov estava de olho aqui atrás. Na ruptura do D5. O que que ele entendeu na minha cabeça, né? Ele viu que estava chegando esse D5. E o preto está muito bem se ele toma... Se eu tiver que tomar aqui. Eu tomo de cavalo. Eu boto a dama em C7. Acomodo bem minha dama aqui. Não tem cheque na diagonal. O preto está até um pouco melhor. Tem duas opções. Entrar numa posição maluca, né? Que tem bons prospectos. Você pode muito bem ganhar. Você pode perder também. Ou entrar numa posição que você está já ficando por baixo, né? Isso aqui é muito tentador aqui pro Kasparov, né? Jogar o cheque. Esse. Esse. E o Topolov deve ter visto até aqui. O torre D4 ele certamente considerou, né? Em último caso, ele... Ele até pode não ter visto, né? Porque o torre 7 é um lance insano aqui, na verdade, né? Mas meu palpite seria que o Topolov viu dama D6, torre D4. E achou que se é D4, o preto escapa. Porque se dama D6, a gente já viu que dama D4, dama B6, o preto tá ok. Torre 7, que é espetacular, né? Eu não posso tomar. Pode ser que ele bateu o olho e viu que rei B6 não levava mate imediato. E falou, bom, se tudo isso aí der certo, também parabéns, né? É loucura entrar nisso? É. Mas também eu tô ameaçando dama D5. Vou ter um monte de cheque aqui, tô com uma torre a mais. E não tem mate imediato, né? Mas aqui foi uma única falha mais séria do cálculo dos dois aqui. Que tinha que jogar a torre A7 nessa posição. Que era um lance desumano, né? Ele fez vários desumanos. Mas esse era um lance, se tá com uma torre a menos, você faz um lance lento aqui, né? E depois essa posição aqui seria muito incrível, né? Torre B6 aqui, né? Bahia louca, vai e volta, vai e volta, né? E sacrifica a dama aqui. Mas jogou a dama C3. Então assim, meu palpite, o C4 viu até aqui. E achou que aqui o preto ainda tinha muita dor de cabeça pra cuidar, né? Nessa posição. Não sei se ele chegou a considerar a torre A7. Mas ele deve ter entendido que essa posição aqui, no mínimo, ele recuperava o bispo. E ficava só com uma torre A menos, que é bastante, mas ele sai com uma ameaça séria, né? E o dama D4 imediato não dá certo, né? Porque o... Dama D4... Não, é mate, desculpa, é mate, né? Teria que dar check primeiro, né? Check aqui, esse, esse... Como é que faz? Ah, não. Tem que ser rei A2. Ah, claro. Rei A2 e mate em B3, né? Quando der check, né? Tá certo. Enfim. Enfim. Depois a gente viu o que aconteceu, né? Na partida, ele tomou o cavalo. Essa sequência toda só funciona... É uma geometria incrível, né? O bispo F1. E aí, torre D7. Parabéns! Tomou. E aí, ganhou ali o final, né? Mais alguns lances. Essa partida, Kasparov Topalov, a imortal do Kasparov de 99, no torneio de Waikansi, na Holanda. Kasparov ganhou e ficou muito conhecida a partida, não por acaso, né? Então, se você curtiu essa análise, deixa aquele joinha no vídeo, aquele like. Se inscreve aqui no canal do YouTube também, que tem mais conteúdos assim, além de partidas, né? Partidas de blitz, de 10 minutos. Tem análise também como essa. Valeu? Até o próximo vídeo aí, pessoal. A precisão, né? Sempre esqueço da precisão. Eu sou inimigo da precisão. Será que vamos deixar isso aí no vídeo também? Vamos deixar no vídeo também, né? Já me despedi, mas não tem problema, né? Precisão 97.2 para o Kasparov e 92.5 para o Topalov. Eu não vou mostrar aqui o... É, vai dar muito trabalho ajeitar aqui para mostrar o relatório. Mas, torre D7 é brilhante, naturalmente, né? É, nessa aqui o Engine caprichou, né? Porque torre D7 é brilhante. Depois ele fala bispo F1 brilhante. Que é um lance incrível mesmo, além de ser único. E torre D7 também é um lance muito bonito, né? É, a precisão foi altíssima na partida. 97.2 contra 92.5. Quer dizer, o Topalov errou pouco também. O Topalov fez uns lances que exclamam, mas foram 3 brilhantes aqui para o Kasparov, né? Eu vou deixar aqui o link salvo para quem quiser ver também. 97.2, 92.5. 3 brilhantes aqui para o Kasparov. Lance excelente. 4 para o Topalov, 1 para o Kasparov. Teve um erro ali. Talvez foi aquele... Deu uma D5, né? Em vez de jogar... Não. Foi o... Não, rei A3, né? Que perde. Sim, sim. Tinha que jogar um... Torre D1 primeiro, né? Não, fora a série, né? Fora a série. Ok. E aí E aí Obrigado.